A família ficava preocupada com aquela situação, mas quem está sem rumo, costuma também a não ouvir. Sua família, seus filhos, o que eles pensavam de você, vendo isso? Sua filha mais era, seus filhos, como é que ficava na cabeça deles? Ah, eles sofriam, né? Isso aí estava estampado no rosto deles, né? Falavam alguma coisa certa? Falavam sim, sem dúvida, né? Porque a família que preocupa, ela fala alguma coisa. Ela não consegue ficar inerte nessa situação, mas não adiantava, não adiantava, porque eu ainda não tinha... Eu estava, como se diz, fora de mim, né? A pessoa fica vivendo o mundo dela, alinhada de tudo, né? Pede os valores, né? Família, não tem mais valores, né? Então a pessoa fala, entra no ouvido, sai no outro. E sua esposa, ela lutou muito com você para você sair das horas? Te deu oportunidades? Como foi? Ó, ela também sofreu, né? Sem dúvida, né? Sofreu bastante, né? Porque quem convive com um usuário de drogas, né? Só quem tem esse relacionamento é que sabe como que é difícil conviver com uma pessoa assim. Então ela sofreu também, né? Dava conselhos, mas não adianta. Não adiantou, naquela época não adiantava. Eu estava simplesmente, o meu foco era a droga e eu não queria saber de mais nada. As coisas não estavam nada bem para o lado de Ayr, que lembrava da palavra, mas se sentia afastado de Deus. Eu me afastei dele porque eu escolhi esse caminho errado. É meio difícil de falar exatamente por que eu me afastei dele. Eu sei que eu me afastei, né? E peguei e enveredei por outros caminhos, né? Mas graças a Deus ele estendeu a mão dele novamente para mim. E a mão de Deus chegou como um copo de água na hora da sede. O dia que eu resolvi, né? Realmente dar um basta, né? Apagar esse capítulo das drogas da minha vida foi num sábado. Após ter passado o dia todo, né? Usando drogas, né? De 8 horas da manhã até 10 horas da noite. O dia todo mesmo, num barracão fechado de telha de amianto, as janelas todas fechadas, aquele calor intenso, eu já desidratado. Aí acabou a água da minha geladeira, né? Aí eu fui na casa da frente, que é onde moram meus filhos e netos, né? Para pegar água na geladeira. Aí nesse exato momento, meu netinho veio encontrar comigo. E ele me chama de pai, né, cara? Aí ele pegou e chegou para mim, né? Aquele jeito de criança, né? Chegou para mim e falou, é... Ô pai, você está com problema? Aquilo foi como uma apunhalada, entendeu? No coração. Eu olhando para aquela criança. As lágrimas descendo. Aí, né? Ele falou, está doendo em algum lugar, pai? Você está chorando? Eu falei, não, meu filho, não está doendo, não. Pode continuar falando. Aí nisso, meu outro filho, né? Na época tinha 12 anos, agora está com 16, Natanael. Chegou para mim e falou, não, pai. Não preciso chorar, não. Porque as coisas vão mudar. Me abençoou com essa palavra. Foi uma palavra profética. Aí na hora que meu filho falou, as coisas vão mudar, eu... Aquele momento ali foi como um ato profético na minha vida. Aí, a depressão, né? A tristeza que eu estava. Os dois passaram a noite comigo. Aí eles dormiram, mas eu não dormia, porque o craque não deixa você dormir, o efeito dele, entendeu? A pessoa fica acordada, aquela tristeza. Aí no outro dia de manhã eu liguei para minha irmã, né? Pedindo a ajuda dela, Maria Paulina Pereira. Uma bênção também na minha vida. Deus estava agindo também na vida de Carlos. A esposa, que pensava em sair de casa, foi surpreendida ao fazer um pedido. Eu fui tomar um banho. Quando eu cheguei no banheiro, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de uma chance para mim e para os meus filhos. Eu não aguento mais. Manda alguém me dizer o que eu devo fazer. Para que isso possa acabar, para que a gente possa viver em paz. E ali eu chorei muito. Os meus filhos estavam assistindo televisão. Eu voltei para a sala. Quando eu voltei para a sala, tocou a campainha, eu fui atender. Aí era um amigo dele. Um amigo dele que foi um anjo. Enviado por Deus. Ele tinha encontrado com esse amigo de manhã. Quando ele saiu para trabalhar. E esse amigo perguntou para ele. E aí, Carlão, como é que vai? Ele falou assim, olha, eu estou péssimo. A minha esposa acabou de me dizer que vai me deixar. Aí ele falou, Carlão, Deus tem 8.600 bênçãos para te dar. Por que você não vai buscar uma, cara? Aí ele falou assim, é, eu estou precisando mesmo buscar. E tinha um outro amigo dele que estava ajudando esse rapaz. Ele estava saindo da droga também. E esse rapaz falou com ele assim, Carlão, será que a gente pode ir na sua casa hoje? Para a gente estar conversando com a sua esposa e orando com vocês. Aí o Carlão disse que sim. Só que ele passou o dia inteiro fora. Isso já era umas 8 horas da noite. E aí quando eu cheguei lá fora, estava lá. Esse rapaz, esse amigo dele. E eles já tinham saído do carro. Estavam com a Bíblia debaixo do braço. Aí eu entrei e falei, olha. Ele falou, olha, ele marcou com a gente aqui 8 horas. Eu falei, você pode esperar, se você quiser. Ele não chegou ainda. Aí quando eu passei perto deles, eles falaram, o Geraldo falou comigo. Eu disse, Carlão, o Senhor tem 8.800 bênçãos para você. E você não vai lá buscar nenhum. Aí eu falei, Geraldo, a minha situação é essa, é essa, é essa. Minha família está saindo sobre as minhas mãos e eu não consigo mais. Aí ele falou, vou lá orar para você. Aí eu falei assim, esses caras não vai nada, né? Pensei comigo, história. Aí eles vieram mesmo. Entraram aqui dentro de casa. Oraram. Minha mulher falou assim, agora meu marido endoidou mesmo. Vem com essa onda de crente agora para cá, né? E os caras vieram aqui, irmão, e oraram. E eu ali sem entender nada, né? Porque o cara hoje sabia de Deus, mas não sabia que João 3.16 estava escrito, né? E aqui eu fiquei com aquela coisa, pensei comigo, isso não vai dar em nada. Eles oraram aqui na minha casa e convidaram a gente para ir para a igreja. E a gente falou, beleza, eu vou passar aqui amanhã para a gente ir para a igreja. Onde que era a igreja? Batista da Lagoinha. Eu falei assim, poxa, que coincidência. E naquele dia, eu falo que o favor de Deus, né? Deus, quando eu saí da igreja Batista da Lagoinha a primeira vez no sábado, eu falo que ele já tinha enviado os anjos dele através desses dois caras. Porque foram... Depois de Deus, foram uma pessoa assim que... Foram importantes mais na minha vida. Patrícia, esposa de Celso, que também estava empenhada em resgatar o marido, enfrentava provações em nome do amor. Já passei situações dele ter que usar, comprar drogas, coisas grandes, e eu tive que ligar para a irmã, veio orar comigo para desfazer essas coisas da vida dele. Então teve um momento que ele recebeu um convite de uma pessoa da família dele, que ele precisava de comprar um tanto de, vamos dizer, um quilo, né? Mais ou menos, de droga para entregar num show. E eu chamei uma vizinha minha da igreja da Lagoinha para estarmos orando juntas. Ela veio ao meu quarto de joelho, eu e ela, na minha cama. Nós oramos, oramos, oramos em favor da vida dele. Porque se meu esposo, naquela época, fosse preso, ele ia ser preso como traficante. Não que eu concordasse com essa situação, mas meu amor por ele era muito grande, então eu sempre estava ao lado dele. Em todos os momentos, todas as dificuldades, na alegria, na tristeza, como a gente casa, a gente tem que passar, a gente faz uma aliança. Então eu ia, eu ia com ele, subia, tinha riscos, como ele tinha também, mas sempre ao lado dele, sempre ao lado dele. Estar ao lado do dependente químico é fundamental e a oração sempre é atendida. E teve um momento que nós estávamos orando em nossa casa e algumas irmãs iam lá e ungiam. Uma delas ungiu uma barra de maconha. E quando ele chegou do trabalho e foi fumar, ele chegou ao ponto de dizer a mim assim, para de mexer na minha droga, de ungir, que eu sei que você está ungindo. E ela não está dando mais efeito. Então assim, foram muitas coisas, foram muitos milagres, muitos sinais de Deus, que a nossa oração já estava dando efeito. Depois do abraço do neto, Ayr percebeu a mão estendida de Deus e também procurou ajuda. Falei, Paulina, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu estou precisando de ajuda. E a gente, quando está na prática daquilo que é ruim, a gente perde o crédito, as pessoas andam sempre assustadas com a gente, com o pé atrás. E a resposta que ela deu é, dinheiro eu não tenho não. Eu falei, não, Paulina, não é dinheiro não. Então o que foi? Tem alguém que a gente matava? Falei, não. Falei, não, você lembra daquela vez que você quis me ajudar em relação a procurar um local adequado, que as pessoas pudessem me ajudar? Aí eu falei do Credec. Ela falou, lembro, o que foi? O que tem? Falei, não, eu quero ir para lá. Hoje, Lilian, a filha mais velha de Ayr, lembra daqueles tempos sombrios. Como é que foi viver esses momentos que ele contou, hein? Olha, para mim, para toda a família, foi muito triste. Eu via ele assim, eu não sabia como agir. Eu, de certa forma, para mim, a rejeição, eu brigava muito com ele. No meu entender, essa atitude ia fazer ele parar com aquelas drogas, que ele estava acabando com a vida dele. E hoje, como é que é ver ele aí? A felicidade extrema. Hoje, ele é uma outra criatura, um pai maravilhoso. E Deus, Deus pode muita coisa, basta a pessoa querer.